A dieta dele é muito diferente do que você já havia feito? Sim, sim. O que é diferente da dieta dele? Um exemplo, vai comer aqui 200 gramas de frango, você vai pesar o frango cru, o carboidrato pronto, e aí ele colocava o vegetal ao meu gosto. E já os outros demais cortes sempre colocavam a gramatura. Pesava o vegetal. É, aí nesse dia que ele deixava um pouco o vegetal livre, amanhã você vai treinar o quê? Tal músculo, aí já era sem o carboidrato e o vegetal, vegetal e a proteína. Então diversificava muito, era um choque metabólico muito rápido no corpo, é onde acelerou muito. E outra fase também que foi muito importante, o Cris, cara, colocava eu pra comer refeed a cada dois dias, velho. Caramba. Cada dois dias eu tava comendo McDonald's, cookie, é mais pro fim, mais pro fim. Mas não, desde de lá pra cá. Caramba. Depois de dois meses de preparação começamos a fazer esse negócio aí. E cada vez que eu comia eu tava mais seco. E aí ficava dois, três dias na dieta fixa, aí ele falava refeed. Mandava foto, ele passava o refeed. Parecia que acelerava mais, secava mais, ficava mais condicionado. E aí segurava, o máximo que ele chegou a me segurar depois desses dias de refeed aí foram seis semanas. Ou foi quatro, foi seis. Seis semanas por aí, sem nada. E aí voltou a fazer o refeed. Eu comi, comi antes de viajar pra Nova York, teve o refeed e aí não mais. Chegou lá e não teve mais? Não teve. E assim, eu achava que ele ia utilizar as técnicas que ele utilizou, os mecanismos com refeed comigo e não teve. Foi muito limpo o meu carbap, muito limpo. O que você usou no carbap? O que eu usei no carbap? Arroz, bolacha de arroz, peixe, frango e batata inglesa. Esses três. E aí no último dia ele botou um... Como é o nome do negócio lá? Que ele botou o doce? Donuts. 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 Eu sou ruim demais nesse negócio, porque eu não tenho costume de comer, então... Aí botou o Donuts e eu malmente comi, que eu fui comprar num indiano. Parece que o indiano te depilou o saco em cima do negócio cheio de cabelo, meu irmão. Foi, velho. Aí eu falei pra lá, se tu comprou, quem era que tava te atendendo? Ela falou, era o indiano. E nada de preconceito, tá? Eu tô falando real. O negócio tava cheio de cabelo, eu joguei fora, mano. Aí eu falei, pô, Cris, olha isso aqui, cara. Colágeno, pô. O cara raspou o saco em cima do negócio cheio de pentelha. Eu falei, cara, meu irmão, que nojo, velho. Aí eu não comi mais. Eu falei pra ele, e aí? Ele, ah... Tem que comprar. O Igor me levou em outro lugar na casa do cacete lá pra pegar o Donut. Aí pegou o mais limpo possível e eu abri num negócio assim, olhando. Não é de indiano, não, né? Foi muito louco. E só foi isso, cara. E arroz? Arroz, arroz, bolacha de arroz. Ele passou doze bolacha de arroz pra eu comer, irmão. Na quinta eu já não tava aguentando mais. Seco, né? Seco. É horrível, né? E sem aço. É horrível. Bolacha de arroz é horrível. Mas tinha que comer e empurrava. Aí terminava a refeição e já tava em cima da outra. Pré-palco ele passa alguma coisa? Comi. Comi duzentos gramas de arroz, duzentos de frango. E o máximo foram seis biscoitos de arroz. Ele não coloca muita comida pra você não subir com estômago cheio. Mas foi muito massa. Muito bom. Se pesou com quanto lá na pesagem? Noventa e cinco. E o que acontece? Eu sei que dá pra puxar mais. O Cris também sabe. Só que a preparação comigo foi um aprendizado. Foi a primeira preparação. Sim. Então, por mais que ele tenha uma bagagem gigantesca, né? Não dá pra colocar. Cada um, cada um, é. Agora tudo numa primeira. Porque primeiro ele tá conhecendo o meu físico. Então, eu não pude exigir nada e nem querer que... Ah, vamos lá pra eu ficar com noventa e dois quilos. Não. Vamos lá pra ficar como você acha que tem que ficar. Sim, sim. E até porque, às vezes, o cara é muito puxado na garantia que ele vai se sair bem. Isso, por quê? Se puxa a mim... Porque, às vezes, o ágil árbitro quer o cara mais cheio, quer... Minhas costas vão embora, cara. Então, exatamente. Que é ponto fraco. Ponto fraco vai mais. Vai logo embora. Primeiro embora. É, o primeiro embora. E aí, o que acontece? Manteve-se. Só que, o que eu acredito, o próximo agora, ele pode... Ele falou que eu ia chegar numa condição melhor. E como é que ele manipulou os... Os tiroidiano, estimulante... Pouquíssimo. Pouco? Ele usa bem pouco isso aí, né? Bem pouco, velho. Como é que foi? É, 12 MCG e 25 MCG. 12 e 33? Não. Você não usou clenbuterol? Não. Ah, você tá brincando. Não, tirou, tirou, tirou. Tirou, tirou pro final. Tirou pro final. GH foi ateu faltando dois dias, tá? A galera fala, ah, por quê? O que acontece? Se não... Se tivesse tirado o GH, eu acho que eu tinha subido um rato, mano. Perdido muito peso, né? Muito, muito, muito peso. Tá tendo essa tendência, né? Tipo, notou isso, né? É, porque... Os caras tão segurando mais o GH. Quanto mais... Com o Francisco eu subia com o GH. Não tirava. Não tirava nem o povo. Não tirava. Aí, ó. Não tirava e deu certo. Com o Francisco você subia com tudo, né? Não dava tempo. Não, 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 não. Ele tirava os hormônios. O arsenal atômico. Tirava os hormônios, mas deixava pra poder manter a densidade. Porque o que acontece? Os caras têm um estudo muito específico em cima disso, né? O brasileiro, ele ainda vive muito do que vê os outros fazerem. Ah, fulano falou que é bom. Vamos fazer, vamos testar? Ainda mais se for gringo, né? Ainda mais se for gringo. Aí você testa. Só que o teste é baseado em cima daquilo que o cara já faz como um trabalho inteiro. E aí você faz só o pedacinho. Muitas vezes não dá certo. Comigo deu muito certo. Com o Francisco e agora com o Cris. E vamos pro próximo. E aí E aí E aí E aí Tchau.